que adrenalina, que coisa linda confesso que muita gente, não só, não só aqui que vieram chefes de equipe, grandes zaqueiros estavam te assistindo, estavam torcendo também por você, Robertão a gente sabe, Robertão, que não é fácil a gente sabe que viajar quilômetros e quilômetros competir com grandes ceras chegar numa grande final já é muita coisa mas você é um cara que você nunca desistiu de você próprio, Robertão você sempre é creditor do seu potencial você é sempre um cara que você acredita em você mesmo é por isso, Robertão que essa lua linda que está nos iluminando, Robertão é Deus te dizendo vai meu filho, em frente comemora porque você agora é o grande campeão aqui do Parque Bezerra Marinho parabéns, Roberta você merece boa noite a todos primeiramente agradecer a Deus segundo a minha família que está em casa torcendo por mim meu amigo meu patrão Bruno Muniz toda a família dele lá de Recife que está assistindo ao dono dessa égua Matheus Godoy que me deu essa égua para me correr a copa e pagou a senha para me correr aqui tudo que é feito com amor ele confiou no meu trabalho